Alô, é da rádio? É sim, meu jovem? Eu queria pedir uma música. Ela tá tocando muito no rádio. É a música daquele japonês. Música do japonês? Eu não sei que música é essa. Você só pode tá ficando maluco. Ô moço, é aquele japonês que foi procurado. Que ele matou muita gente. Ele tá sendo ameaçado aí pela polícia. Do mundo inteiro. Tá todo mundo procurando ele. É aquele homem. Eu não sei que homem é esse, garoto. Se você ficar ligando aqui pra rádio pra pedir besteira, falando bobagem aí. É, o nome dele é... Ele é um japonês, sabe? Acho que o nome dele é Kimata. Ô garoto, você só pode tá ficando maluco. Tá tomando meu tempo. Vou desligar esse telefone. Ô moço, não desliga não, vai. Toca aí a música do Homem que Mata. Ô garoto, eu não sei que música é essa. É aquela mais ou menos assim, ó. Homem que Mata. Homem que Mata. Capitalismo selvagem. Pec Mania. O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania.